Na verdade, a prática da higiene natural é ainda mais importante para o xixi do que para o cocô. Existe aí uma falácia, um terrorismo que acabou popularizando na internet, infelizmente por maldade de uma ou outra pessoa ou algumas pessoas, tentando dizer que na prática da higiene natural não se pode captar xixi. Quando a gente olha para o xixi, a gente está olhando para os caminhos das águas no nosso corpo e já sabemos que o nosso corpo tem a maior porcentagem de água. Então, a água no nosso corpo tem papel fundamental, ela que se transforma em sangue e ela vai passar pelo nosso corpo inteiro, todo o nosso sistema cerebral, todos os nossos nervos, todas as nossas veias, todos os nossos órgãos, a nossa pele, nós somos água. Então, quando a gente bloqueia, quando a gente interrompe o fluxo da água no nosso corpo, a gente está cometendo uma irregularidade com o nosso corpo. E na verdade, como nós usamos fraldas há muitas décadas, nós estamos crescendo, são gerações crescendo, bloqueando o fluxo das águas no corpo. Então, a higiene natural, a comunicação de eliminação, já diz o nome, eliminação, está incluindo aí o xixi e o cocô. Todos os estudos científicos do mundo falam a respeito de urinar e defecar. Então, quando vocês verem algum tipo de postagem, algum tipo de sensacionalismo, algum tipo de terrorismo a respeito da captação de xixi, em primeiro lugar, desconfiem. E em segundo lugar, façam suas próprias pesquisas. Vocês podem abrir plataformas como a Cielo, a PubMed, a revista Nature, e lá vocês colocam Elimination Communication, ou colocam Comunicação de Eliminação, ou colocam Higiene Natural Infantil, ou podem colocar também um termo que é AITT, Assisted Infant Toilet Training. E ali vocês vão abrir uma boa gama de estudos científicos que deixam claro que a higiene natural diz respeito à comunicação entre pais, cuidadores e bebês a respeito das necessidades fisiológicas de eliminação. Então, é xixi e cocô, acontece o que acontecer. Fora disso, vocês podem saber que é balela, não importa se o perfil é grande, se é pequeno. Hoje em dia tem muita compra de seguidores, é muito difícil crescer de forma orgânica na internet, as pessoas têm um pouco de pressa, saem atropelando as pessoas. Outra coisa que acontece muito também é a falta de respeito, no sentido de anunciar a fonte, referenciar de onde veio aquele material, a necessidade do estrelismo. Então, assim, não se assustem, tá? Não vão explodir o bebezinho de vocês, não vão acelerar a fase, nada. A higiene natural é só e somente só o estabelecimento dessa comunicação, onde os pais e cuidadores vão identificar sinais de eliminação, né? E também vão seguir o tempo natural, também vão seguir a intuição, também vão poder dar dicas para os bebês, também vão analisar, né? Falei já do tempo, essa questão da cronobiologia, e aí para isso e dentro disso o que vai acontecer é que esses pais e cuidadores, diante dessa iminência, dessa eliminação, vão retirar a fraldinha do bebê e colocá-lo em posição fisiológica para que essa eliminação aconteça, né? E o melhor dos estudos a respeito da higiene natural é que eles falam que a higiene natural promove o esvaziamento completo da bexiga e dos intestinos, e vai reduzir a urina residual, que é um restinho de xixi que acaba ficando dentro da bexiga, que com a eliminação na fralda não é possível ela sair toda, porque o bebê elimina e instintivamente ele acaba dando uma travadinha nos esfínteres, e aí acaba sempre ficando um pouco de resíduo, né? De urina residual. E aí dentro disso a higiene natural, por ser a posição adequada, o relaxamento necessário, proporciona o contrário, que é a eliminação completa, o esvaziamento completo da bexiga, tá? Permitindo a saída, o fluxo natural das águas do nosso corpo, né? Das eliminações, porque quando a gente não elimina bem, não dorme bem, não mama bem, não come bem, é uma engrenagem o nosso corpo e a gente precisa olhar para essa engrenagem com amor, com atenção, com cautela e com muito respeito também.